Atenção participantes da 11ª Semana de Integração Acadêmica. Nessa edição, uma super novidade está disponível para ajudar o pessoal a tirar todas as dúvidas sobre o evento. Se liga só! A equipe técnica está com uma sala aberta na plataforma Zoom. A central de atendimento ao participante funciona das 8 da manhã às 8 da noite. E tem gente elogiando. Atendimento impecável, profissionais dedicados e interessados em solucionar os nossos problemas. A sala virtual da central de atendimento ao participante é aberta a todos. Outros, autores, apresentadores, orientadores, coordenadores de sessão e avaliadores podem usar o serviço livremente. Tem coisas muito básicas, que são muito rápidas. E tem atendimento que a gente fica para lá de uma hora, tentando ajudar a pessoa a resolver. O importante é ela sair daqui com a dúvida dela resolvida. Primeiro a gente pensou que ia ser ruim no sentido de caramba, será que vai dar certo esse atendimento ao vivo? É a primeira vez que a gente faz isso. Entre as principais dúvidas estão pessoas que não conseguem chegar até a sessão ou encontram problemas para se cadastrar na plataforma. Sei lá, a pessoa não viu que tinha que clicar no botão de ligar o áudio. A coisa básica, aí a gente lê. Então, algumas questões são um pouco mais sérias, algumas pessoas chegam aqui um pouco bravas, mas com bom humor a gente vai conseguindo ajeitar. Muitas pessoas agradecendo, falando Caramba, como é bom falar com uma pessoa de verdade. Tô cansada de receber e-mail, né? Para ser atendido, basta acessar www.ciac.ufrj.br e ir na aba Fale Conosco. Mas atenção! Caso você peça ajuda à Central pelo seu smartphone, é preciso instalar o aplicativo Zoom. Não se esqueça! Continue de olho na CIAC e na cobertura especial do TJUFRJ. Eu sou Giovana Durante, de casa, para o TJUFRJ.